Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu mexi no som lá pra poder tentar deixar o bagulho mais audível, limpei a sujeira do meu fone, eita pô, olha os salvos moleque, olha o som uma aí, beleza mano? Olha o Erkema, ah moleque, eu sei que o Erkema tá aqui, que ele falou papinho, papo de quem tá aqui, papo de quem tá aqui, deixa eu ver, vamos procurar, Erkema, seu safado, sem vergonha, tá aqui, olha lá ele aqui, aí sim hein feio, quem que a gente vai caçar hoje, papo de Erkema então mano, vamos pegar o Erkema, esse safado, sem vergonha, Endogenta, Narashikamaru, o 73 tá aí na área, o Shinen, Tioque, tá aqui também, O Decronos, a Osh, só a galera do caminhão de lixo moleque, olha o Samael, Shisui, caralho, vocês estão absoluto no salve moleque, e hoje, como prometido, a gente vai com sujeira, com o aspirador aqui né mano, o baluco que espalha a sujeira, o Zaku, então a gente vai meter o Zaku na cara do Erkema, mano, a gente vai caçar ele, primeiro a gente vai pegar vai ser o Erkema, só vamos, Eita porra, o Erkema aqui moleque, corre do Erkema feio, eu tô zoando feio, não pegar o Erkema não, você tá é louco, e a gente vai desviar dos punhos de pedra também né mano, porque os punhos de pedra, vocês estão ligados que, passa rolo em nós né mano, Então duas coisas, correr do Erkema, correr de punho de pedra, então dado os nossos objetivos, a gente só vai, ah Fifei, o maluco tá lagado mano, hoje eu tô bem lagado também, mas o maluco tá mais, Olha o Ikan aí, Daniel perguntando quem que é o Lumei, não sei feio, eita porra, já começamos com o Bano, já começamos batendo no maluco aqui, arrepiando ele, olha a pedrada, Oh deu muito dano hein mano, eu falei que eu ia vir com o Zaku né mano, olha o Zaku aí, causando na batalha dos sábios feio, Pô espero que dê bom mano, ó o Billy, fala Billy, beleza mano, ó o Odd aqui também, fala Odd, o Odd que tá sumido né, o Odd tá na lua de mel, Então deixa o Odd lá quietinho na dele, é, quem mais Fifei, quem mais, o Toddinho tá aqui também, é nóis mano, o Deck, os caras andam só pro Odd, pro Vosk, caralho mano, Vocês são foda, e olha como eu tô lagado mano, se liga, no tempo que demorou pra soltar a esotérica, não dá pra saber se sou eu ou se é o Mano aqui, mas eu acho que sou eu mano, eu tô bem lagado também, O foda que o safado vai curar pra caramba né mano, ele tá bem defensivo, o cara tem uma Rinata, e é um Kimimaro da sujeira, então vai ser complicado hein mano, O bom que a gente tem a Sakura né, que vai ficar tirando veneno, caralho a Sakura, a baleia da Sakura deu tipo 3k, e isso porque ela nem começou a apanhar ainda mano, Quando ela começar a apanhar vai começar a doer mais, Olha isso, mas o objetivo é tentar levar a garra mano, sempre quando você for enfrentar uma comp de câncer assim, que fica com veneninha e tal, Vai na, vai na safada da, da moleque do veneno mano, vai na, na main do cara, porque ela é a mais perigosa, Vamos usar a cura da Sakura aqui, pra poder limpar o nosso, nosso zaco, Olha como eu tô lagado feio, eu cliquei na esotérica do Mano aqui ó, demorou tipo 3 dias mano, Aí é zoado né feio, aí é roleplay, vamos tentar matar essa, essa garra, como ela não vai ter muita cura aqui, Vai ter só a da Sakura, no próximo turno a gente leva ela mano, dependendo, a gente foca ela mesmo com ela, Olha lá, ela tem 4k de vida ó, na rebarba ela não morre mano, então é bom não arriscar, Nessas horas que você precisa matar alguém importante, não arrisca feio, não vai tipo no, Tentar matar na rebarba tá ligado, foca a mulher, porque você vai perder o combo e tal, Olha lá, eu vou perder o combo aqui, mas é mais garantido levar ela, do que o, tentar na rebarba e a mulher se curar toda mano, Então dado a morte da, da falecida aqui, carai o Witcher já tá com combo de 3 mano, WTF moleque, quem mais tá aqui ó, Azekalene, Ikan, Thiago Aqua, só a galera do, do lixo né mano, Delícia do S25, Delícia que tem um canal aí né mano, Delícia é firmeza feio, passa no canal dele lá, Se tiver alguma dúvida de como chegar lá, escreve no YouTube aí, Delícia S25, você já vai cair direto no, No caminhão de lixo dele, afi feio, o maluco parou, vai gara, vai gara, consegui mano, Deixa eu ver lá no canal, então eu devo ter salve lá também, vocês estão ligados aqui, tem salve no canal também, Leonardo Baeta, o The Chicks, Alessandro Matos, Diego Cardoso, Breno Silva, só a galera do lixão mano, pedindo salve lá, obrigado, Olha o dano que a Sakura já tá dando mano, eu acho que a gente pode ir no Kimimara agora, Porque a Sakura ali, vai morrer na rebarba mano, será que ela morre na rebarba? Se ela não morrer na rebarba, pelo menos cura, eu sei que ela não tem mano, Olha o faxineiro, faxineiro 1046 mano, WTF, ai cara, é cada nick doido né mano, Afi não morreu na rebarba, é uma Sakura também né mano, eu sou retardado de não focar ela, Olha a gente tá tipo 3 dias nessa luta mano, olha o anjo tá aqui, já tá combando pra caralho, É comp de cura assim é foda né mano, o maluco tá miando nosso rolê, Eu rateei também em não focar a Sakura, então a gente vai demorar mais um pouquinho na luta aqui mano, Olha o Kimimara foi liberado então, vai dar problema para nós, deixa eu ver o que ele vai fazer, Ele vai usar o Kimimara dele, eu vou comer o Gara, nossa o Gara demora 3 dias para aparecer o bagulho mano, Ei caramba, olha quanta gente forte aqui mano, ah bom que tipo, como a gente tá com uma comp mais roleplay, O que a gente pode fazer hoje para ganhar ponto mano, a gente pode ir nos cara combador tá ligado, Porque se a gente ficar pegando só nego zerado, a gente vai se complicar aqui, Então vamos nos combador só, vamos só nos caminhão, a Sakura tem que morrer mano, Mata essa Sakura aqui e vai Sakura, caralho feio deu 3 cara de dano, A gente usa o Zaku aqui no Kimimara, eu acho que ele mata, não mata não mano, vamos ver, Olha isso feio, Kimimara é um monstro moleque, Vamos focar a Hinata e tentar acabar com esse bagulho logo, O Indra mandou meu salve logo antes que eu seja expulso, tá salvado o Indra, Ai carai deixa eu arrumar aqui o Discord, É que eu acho que ele é pedra, mas... Voltei mano, demorei, mas voltei, ô tô na primeira luta até agora e vocês? Cara eu tô na segunda, mas tá foda aqui... Nossa feio, eu demorei demais contra o Mano aqui, o Mano tava de garra com aquelas curas... É a Hida! Ixi, é você? Peguei a Hida, no feio, peguei a Hida, ela vai detectar o caminhão de lixo de longe mano, Ela vai ver, nossa Zaku, caminhão de lixo... Zaku, caminhão de lixo... É muito idiota mano... Meu Deus feio, ó tá de Zaku mano, você não tá ligado, minha luta tá demorando demais mano... Ai carai que bosta... Ah feio, ah mano... Ah feio, a Hida é muito sujeira feio, o bom que a Sakura vai limpar eu acho... O Zaku ali ó... Ae feio, aí sim mano... Contra a Hida aqui a gente tem que focar o Danzo dela... Carai Hida, deixa meu Zaku em paz mano, WTF... Tá focando o Zaku, tá ligado? Tipo, como assim mano? Ai meu Deus... É, você viu o vídeo já, já viu que o... Nossa feio... Ah feio, ela tá com a primeira que o bonde, meu Deus... Ah, isso já é, não é novidade né velho... Só porque... Nossa feio, a Hida vai passar o caminhão a nós... Carai mano, a Hida tá absurda hoje... Carai Hida, tô louco mano, papo de... Atropelar o caminhão... Nossa mano, a Hida levou tudo feio, não levou tudo não acho... Vai dar trabalho, tá ligado? Nossa, que bosta mano... Deixa eu ver... Calma, calma... Calma... Ela vai na Sakura de novo né, porque ela quer levar a Sakura de qualquer jeito... Foda que ela dá foguinho, tá ligado? Então... O foguinho mata a Sakura... Lol mano, a Hida vai passar o... 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 Cima do caminhão mano... Carai Hida... Deixa ela jogar... Não... Não Hida... Deixa ela jogar... Eu ia usar o lâmina, mas tipo... Ataco primeiro aqui o bonde mano... Então a gente não pode usar o... O... O caminhão... Tomei um pau da Hida feio... Papo de tomar um pau da Hida... Ah mano, vacilo, a Hida é tipo um absurdo, tá ligado? Ela focou meu zaco mano... Ela deu maior sorte que ela combou o zaco com a espadinha que vai buscar lá longe mano... Ixi... Menor HP, sem poder... É mano, então mó vacilo isso... Valeu Reda pela luta... Passou a rola em nós... Não, a rola não né mano... Passou... Ele deu até um tapa na cara de nós... Aí é vacilo mano... Aí eu não gostei... Aí eu fiquei triste agora... Mas tem problema não... A gente vai caçar outro mano... Porque a comp de zaco... Vai dar bom em alguém mano... Não deu na Reda... Mas em alguém vai dar bom... A Reda aí full tryhard... De Sasuke do governo... E o tiozinho ali da... Caolho... Aí é foda né mano... Deixa eu ver quem que a gente pega... Vamos ressuscitar aqui rapidão... Tomamos um pau da Reda... Cadê? Vamos atrás de outro mano... Deixa eu ver quem que a gente vai... Eita porra... Fui caçado mano... LOL... Feio... Fui caçado mano... O cara deve ser tipo... Eita... É a Reda de novo? LOL Reda... Você não caçou mano... Como assim? WTF... Mas a gente vai ter sorte agora... Ela não vai combar o nosso zaco... Vamos ver... Aí a gente passa por cima dela mano... Não combou o zaco? Falei feio... Nossa ela não combou o zaco mano... Na faquinha... Aí sim mano... Agora vai dar bom... Tô sentindo mano... Vamos até guardar... Vamos guardar as esotéricas e tal... Vamos guardar... Vamos jogar inteligente... Jogar esperto... Vamos ver em quem que ela vai... Ela vai... Ela vai ter que ir na Sakura eu acho... Aí ó... Ela foi na Sakura... Foi esperta... Foi ligeira... Porque a Sakura iria corar o bom de todo... Então a gente espera... Todo mundo se movimentar aqui... Para a gente poder usar o nosso... Ah... Vamos usar o nosso safadinho ali mano... Olha o dano que ele dá mano... No Sasuke do governo... Tentar dar um dano aqui né... Só para... Só para o roleplay... Aí no próximo turno... A gente vai com o lâmina... Caralho olha o lag... Ah mano... Eu fiquei clicando no W... Porque eu sabia que eu tava lagado... Tá ligado? Aí fiquei clicando com o W... Ela tá com o primeiro que eu no segundo movimento mano... Tipo eu tô muito lagado feio... Tipo eu tô um pouco lagado... Eu tô muito lagado mano... Ah feio... Aí eu não gostei... Eu ia ganhar da rede fácil agora... Nossa feio... Ela atacou com o segundo movimento que eu mano... Quem que ataca... Primeiro com o segundo movimento... E o cara usando o primeiro... Tá ligado? A Renata... Nossa feio... Nossa que bosta mano... Não gostei... Aí foi satanagem... Eu tava clicando mano... Eu joguei certo o bagulho... Nossa que merda feio... Que merda que merda... É muito ruim mano... Eu tô muito lagado hoje... Nem sei o que eu tô fazendo na minha vida... Gravando esse bagulho... Hoje era o dia de brilhar... E tá tipo... Demorando demais as lutas... Só porque é zaku né Romei... É... Então tipo... Nossa... Tá muito lagado hoje mano... Vocês não tão ligado... Tão roubando uma internet mano... Acho que... Sei lá... Parou o... Parou... Parou... Parou os garim aqui na frente de casa... Tá ligado? Tão tudo usando wi-fi ali... Na porta... Aí é zoado mano... Nossa... Fiquei triste agora... Vou ter que pegar tipo uns... Um monstro... Pra poder... Me dar bem nesses sábios... Porque... Foi vacilo mano... Ó... O segundo movimento... Tá com o primeiro que o... Que o meu lama ainda ali... Vocês não tão ligado... Ah... Que merda mano... Vou ressuscitar de novo... Porque eu tô puto... Você acha... Que eu tô feliz... Por ter... Por tá lagado... Nossa mano... Deixa eu ver... O que a gente pega aqui... Tem a reda pra gente pegar de novo... Mas eu tô tipo... Muito lagado... Tem o rajin da... Da opressão... A gente tem 10 minutos... A gente tá bem mano... Vamos pegar o Destroyer... Ah... O Destroyer é punho né mano... Nossa... O Destroyer é retardado... Não vou pegar o Destroyer não... Vai... Pegar outro aqui... Peguei esse mano aqui... Vamos ver quem que é... Ahn... Deixa eu ver se tem um salve lá... Que o pessoal pediu mano... O Blank... RTM... Pediu salve... É nóis... Quem que é esse safado aqui... De Itachi mano... Da onde você saiu... Seu... Seu safado... Será que é FZN? O FZN existe ainda? Não sei... Nossa... Tem uma cara de FZN essa praga... Pior que eu não sei se é FZN mano... Tem cara de ser ele... Controlou a minha Sakura... Mas não dá nada... Vamos... Vamos esperar ele... Vamos ver se ele vai dar confusão do... Do Itachi... Sei lá... A gente usa o... 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 Vamos ver o que que ele vai fazer... Eita... Olha o dano do... Do Zapo Feio... Deu quase 4K no Killer Bee... Só no ventinho... Olha lá... Ele vai usar o... Itachi precoce... Com certeza... Usa o Itachi... Vai... Tipo... Ai caralho... Eu soltei até o Esotéric errado... Vamos ver se ele vai usar o Itachi precoce... Peguei um cara de 99K de força... De Comp Russo... Segurando o plano... O cara vai levar até a minha alma... Ai caralho... Vai levar o Zolinho no Killer Bee... Não vamos usar o Esotéric ainda não... Vamos segurar... Porque o Killer Bee ta com o Zolinho... Ah... Vamos beitar... Vamos beitar o Itachi... Ah não... Itachi não veio... Queria ter beitado... Cada lambida do Lamina... Tava tirando 3K de dano do Russo... Caralho... Já era o Russo... Ta com 1K de vida no turno 1... Vê se me pedra salvo dele... Aqui que ele vai... Ah ele foi na Sakura mano... Então a gente vai no... No dano dele aqui... Caralho... Caralho... Ta bruto hein... Tamo bruto hein... Tamo bem... Contra... Eu acho que é o FGN esse safado... Caralho... Olha o dano que o maluco deu... O Zaku é muito bom mano... É que a Reda... Aproveitou o meu lag... Tá ligado... E atacou primeiro que nós ali... Aí é vacilo mano... Aí eu não gostei... Tô muito lagado aqui também... Nossa... Eu não sei... Eu falei mano... Os garei tão roubando na sanete... Não é possível... Mano que nem esse cara... Que tá com essa mosta aqui velho... Quando a minha Sakura liberar... Aí vai começar a dar bom mano... Porque a Sakura... Vai limpar o bonde todo... Que ele tá mantendo a Sakura controlada... Mas o Itachi não vai ficar pra sempre... Controlando não mano... Uma hora ele vai parar... Caralho... Se ele não matar meu time todo... Aqui na lambida... Tá vendo... Olha isso... Meu Deus Feio... Ele matou os malucos na lambida... Lol Feio... E a lambida do Itachi é bruta demais... Agora fodeu... Porque ele vai atacar em fileira... O Itachi é muito bombado... Lol mano... Olha isso... Lol Feio... Fodeu mano... Nossa... Tá dando mó ruim a comp de Zaco aqui... Tá todo mundo passando a rolinóis... Ó... A gente vai precisar reverter esse bagulho mano... Eu tô tipo... Negativo... Tá ligado... A única luta que eu ganhei... Foi uma luta de... De... Quinze minutos... Caramba... Ó... Eu tô muito lagado hoje... Eu tô tipo... Chateado hoje... Eu tô aqui pelo celular... Até que tá... Dando bom né... Só tô pegando... Só perdi uma luta... Ah... Eu queria passar rolinho em alguém de Zaco mano... Mas tá dando mó ruim... Então... Ó... Só tem os cara brutos... Só tem... Tem o Erkman... Pra poder atacar... Vou atacar o Erkman... Cara... Eu tô tipo... Muito longe mano... Tô tipo... Pontos negativos... E não tem... Ninguém tipo... De boa com combo... Tá ligado... Só tem os cara... Do caminhão de lixo... Não daria pra brincar mais... Ó... O cara... Coitachi aqui... Pegou... Coitachi... Danzo... E... 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 Deixa eu ver... Quem que tem pra atacar aqui... O Hashiraldo... Vamos pegar o Hashiraldo mano... Ai caramba... Ah mano... Olha como tá lagado feio... Cliquei tipo... Ficou uns 30 minutos ali... Esperando... Pra poder começar a luta... Caralho... Tá dando muito ruim mano... Só tem os cara zica... No bagulho aqui... A gente tá brincando de Zaco... Os cara tá full... Full putaço mano... Ô... Os cara não sabe brincar mano... Os cara joga mó sério... Que que é 15 refina feio... É... É... Minha vida é meu refina... Tá ligado... Meu Deus... Minha vida é meu refina... Os cara tá muito puto mano... Por que que não joga de boa... Joga feliz... Ai... O Hashiraldo... Salve feio... Ai cara... O Hashiraldo tá de... Hiruza... Que aquela comp... Safada dele... Mas a gente vai matar ele... Com... Com... Com o... Com o Haku... Só de zoa... Ó... Um salve pro... Teito Clay mano... É nóis... Pedindo salve aí... Vou esperar ele atacar né... Porque... Eu só acho que ele abate primeiro que nós... Eu não reparei ali... Nossa... Ele foi no Zaco... Ô... Que que esse cara tem com os meus Zaco mano... Todo mundo quer focar meu Zaco... Tadinho dele... Olha como tá lagado mano... Nossa... Tá muito cagado esse bagulho... Vamos aproveitar né... Que o Zaco já vai perecer... Vou... Vou dar uma esotérica dele... E depois eu uso lâmina... Porque ele vai morrer daqui a pouco... Tem... O... O maluquinho aqui foi putaço em cima do Zaco mano... Tem que matar a Mei... Porque é a fonte de dano dessa comp dele... Tirando a morte do Hiruzen... É a Mei... Então a gente foca a Mei... Bom... Eu vou ficar apertando o W aqui já... Porque eu tô ligado que eu vou lagar mano... E ela vai atacar primeiro que nós... Ah não... Não foi não... Deu bom hein... Nossa... Consegui... É... Matar a Mei eu acho... Vamos ver... Não... Ela não morreu... Mas tá paralisada... Tá cagada... Então tamo bem... Tamo lindo no bagulho... Ó o Vinicius Santos... Salve... O Anderson Junior... Salvado... O Jonathan Machado... Só a galera da sujeira... Mano... A primeira marcha... Tá ligado... Tá molento o bagulho... Ó a baleada... Dando muito dano... Tem que matar o Hiruzen por último mano... Tem que... Espera que ele... Que ele fique por bastante tempo aí na luta... Porque quando ele morrer... Cês tão ligado... Que alguém paga a conta... Ai... O Hashiraldo... Perdi pro Zaku... Ai cara... Alguém tinha que pagar essa conta mano... Porque eu não ia jogar de Zaku... Pra não levar ninguém... Tá ligado... Alguém tinha que pagar a conta... A Reda... Tá full putaça... A Reda não quis morrer não... Ganhou do Hashiraldo... Do Hashiraldo... Eu ganhei... Espera né... Só se esse Iruca dele aqui... Tipo... Tacar 4 Shuriken no meu time ali... E matar todo mundo... Mas eu acho que... Improvável... Tomei no cu... De novo... Ai carai... O que aconteceu aí mano... Eu tô tomando também aqui... Eu tô... Tô ruim... Hoje é só pela zoeira... Hoje é... É for fun... Tá ligado... A gente tá brincando no for fun... Ai carai... O Hashiraldo é foda mano... O Hashiraldo tá... Se juntou a brincadeira aqui... Brigadão Hashiraldo pela luta mano... Sete turnos pra ganhar do Hashiraldo... Mas o Hashiraldo é tipo... É absurdo... Tá ligado... O Hashiraldo é muito forte... Tem 91k na compizoas dele... Então ele... Ele veio se brincar com nós... Ó... Um abração aí... Pro... Pro Noni... Obrigado mesmo mano... Galera da ZK aí... Gosto muito da galera daí... E eu consegui pegar o combo do Hashiraldo mano... Hahaha... Ai carai... Deixa eu ver... O Akateaçai... Não... O Akateaçai é bruto demais mano... A gente ia tomar um pau do Akateaçai... Hahaha... Meu Deus... Só tem nego... Só tem nego doente aqui mano... Não tem ninguém tipo... Café com leite pra gente brincar... Só tem nego doente... Meu Deus... O Erkman com combo tipo infinito... Tem um deus shinobi do S22... Que que deve ser sei lá quem... Deve ser deus... Olha isso feio... O maluco tem 85k... Vamos ver se o cara... Vai perecer pro nosso... Mano zaco... Ó... Quanto tempo tem aí mano... Pra acabar esse roleplay? Um minuto e... E meio... Nossa feio... Hoje foi muito ruim mano... Hahaha... Hoje eu só apanhei... Tipo... Consegui ganhar a Geraldo ali na... Na sujeira... Mas é foda mano... Os cara tá tudo... Tipo... Full putaço mano... Ninguém sabe brincar mais no bagulho não... Hahaha... Mas o... O zaco tem um dano bruto... É que tipo... A galera que ganhou de mim... É os cara que ataca primeiro... Tá ligado? Daí é foda mano... Porque... Meu time tá todo... Todo vulnerável aqui... Então você toma um ataque... Aí você toma uma imobilidade... É toda cagada... Tô no meio... Oi... Manda um salve pro Beck aí... E pro Knut aí... Salvar a firma... É... Aí sim hein Beck... Knut e o Beck... Os cara monstro aí... Brigadão mano... Os dois ajudaram com o combo aí... Valeu aí... Por ter ajudado o nosso irmão aí... Halgold... Que ele é... Menino juvenil... Ainda não sabe jogar o jogo... Hahaha... Então tem que ajudar ali né... Tadinho... Caramba... Tá tão lagarto que eu vou soltar aí... Hoje eu fiquei negativo no bagulho... Hoje foi mais pela roleplay... Tadinho pela zoação mesmo... Porque foi feio... Eu tava negativo... Os cara que me salvaram aí velho... Hahaha... Ah mano... Eu tô gostando do dano do Zac... Porque eu dei azar mesmo... Foi tudo cagado o bagulho... Ele não é ruim... Eles só não... Só não deram amor pra ele suficiente... Hoje... Faltou amor pra ele... Coitado... Foi mais engraçada a luta hoje... Foi uma luta mó divertida... Você acha que esse dano vai tacar olhinho... Olha isso... Você acha que o menino do cu na mão vai deixar... Eu acho que não hein mano... Olha lá... Se liga... Ah... Não deu pra ganhar a luta do mano aqui... Olha só... Nossa... Fiquei... Fiquei em nono... Fiquei o primeiro dos últimos... O Kiara me passou em 90 pontos ali velho... Como que eles conseguiram me carregar assim... Só o Erkman pra me carregar mesmo... Ah... Porque hoje o time tava pesado... Ah... Não tá no meio time né... No meio... A situação tava tensa aqui hoje também... Ai caralho... Hoje foi foda mano... Se não é o Beck e o Knut ali salvou... Oh... Não tinha ninguém pra me salvar hoje mano... Hoje foi feio o negócio... Valeu aí Raul... Valeu Hyuga... Valeu mano... Valeu... Boa noite aí... Brigadão pra quem assistiu... Desculpa aí feio... Hoje deu muito ruim mano... Só tinha os cara do crime... Só os caminhão pesado... A gente ficou tipo... Pra trás... Olha a nossa pontuação... 985... Só porque o Hashiraldo... Pereceu pro Zaku... Porque... As lutas tava demorando demais... E a galera que a gente enfrentou... Tava muito tryhard... Isso é louco... Mas o importante é a diversão né mano... O importante é se divertir... Refino é... É só consequência... Do roleplay... Então é isso... Brigadão Werkeman... Por ter carregado nós... Suzano... Barramute... Galera aí carregou a firma aí... Conseguimos ganhar... Nosso campo ganhou... Na sujeira... Então... Abração pra galera que assistiu... Brigadão por tudo... Caminhão de lixo se despedindo... E... Até o próximo vídeo mano... É nóis... Tchau... Tchau...